Em casa de duplo é gênio Onde o coche de cabelo muda como no modelo Vals e nem o mar deu um sorriso Ainda que amarelo, esqueça o seu cotovelo Se amargo for já tecido Troque já este vestido Troque o padrão do tecido Saia do sério, deixe os critérios Siga todos os sentidos Faça fazer sentido A cada milagre vai sair um milagre Em casa de tristeza Vire a mesa Coma só a sobremesa Coma somente a cereja Sogue para cima Faça a cena Cante as rimas de um poema Sofra apenas, viva apenas Sendo sua fissura ou loucura Quem sabe casando cura Ninguém sabe o que procura Faça uma novena Reze em Deus Caia fora do contexto E vende seu endereço A cada milagre vai sair um milagre Mas se apesar de banal Banal chorar Fora inevitável Sinta o gosto do sol Do sol Do sol Do sol Sinta o gosto do sol Gota, gota, gota Uma, uma, duas, três, dez, cem Milagre, mas sinta o milagre A cada milagre, mas sai um milagre A cada milagre, mas sai um milagre Milagre, milagre, mas A cada milagre, mas sai um milagre Milagre, 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 mas A cada milagre, mas sai um milagre Milagre, 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 mas A cada milagre, mas sai um milagre